Nossa, eita porra, a tática lá, ó Ixi Ai Ai Tá prelo, mano Esse é doido da cabeça, olha, velho Neutrão Cê é louco E a mina dele é a mesma fita, ó Cê é louco, esses dois é monstro Olha, cantinho novo e... Olha aí o outro parceiro Subindo com... E é isso, rapaziada Só um pouquinho do rolezinho aí que nós fez, entendeu? Nós fez não, o parceiro que fez Nós só encostou E é isso, mano Só pra dar uma divertida, entendeu? Pra tirar um... Um lazer Melhor coisa, velho Tá mó friaca Só que eu tô com o maior calor Mano, não sei se eu posto esse vídeo, se eu posto Tô meio enquadro da rota aqui, ó Foi o que eu falei no vídeo lá Quase... Se caguei inteiro Primeiro enquadro da rota Que Deus me livre dessa curva Que é boqueta E se tromba é fuga Na blade na madruga é fuga Mano, vai puxando o bonde, velho Não gosto de puxar o bonde, rapaziada Gosto de ir no meio dos caras com o mutuano Que foi? Mó fraca, porra Mó fraca mesmo, é fraca Dá nem graça tirar de girameiota que o escapamento original É... Ô, Igor Que pique Ô, dá pra apagar no pico do Vila Me dá uns graus, hein Agora? É Vamos lá, então Quando eu começo a tirar de giras os caras já começam, ó lá Os parceiros nas entregas Calma, velho, calma Um guincho ali embaixo Direto tem uns comandos ali Tem que tá vendo, qual é das ideias Aqui, ó, quando eu venho aqui, ó Já voa a zero aqui, ó Já olha aqui de cantoneira Os menor gosto Aí cê tomou, hein Hã? Cheio de lombada Lá? É, vamo lá ver Rapaziada, não encostava nenhum pico ali, mano Nós encostava nas antigas de bróisinha Não sei se vocês vão lembrar Não sei se alguém acompanhava Não sei se eu cheguei encostado de XRE E... 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 Dorme, filha Caramba, mano, corre Toda hora eu não fico sentindo o freio, mano Acho que vou passar, véi Vem que o Gabriel falou Fizendo algumas lombadinhas aqui, ó Mano Olha aí, mano Que susto Aqui nós... Nós tumultuava, hein Aqui nós tumultuava de verdade Meteram as 200 lombadas Mas dá pra mandar os bróisinha aqui ainda, hein Falou? Quase Primeirinha Os caras lá em cima Rapaziada Que vídeo que é esse, mano Gravar os caras no grau aí, ó Que pega? Pega que descarregou já Por quê? Tá descarregando mais? Só Só quando eu faço assim, ó Cara, hein É Paulinho Xoxo do Grau Como é que pode, mano? Rapaziada Rapaziada Eu não... Tô tirando a mão com ela, mano Por causa aqui, ó O pezinho logo levanta, tá ligado? Mas eu acho que tá tendo como aqui, hein Ah, não tem não, mano Barbuí Deixa eu ver se eu consegui mandar um de lado Ó Neutro Por onde? Por onde? Por onde? Eu pegava a via, parça É suado Dá uns graus na via, Jão Bagulho é suado e sai Aí, rapaziada Olha a trilha que a gente vai fazer Ai... Que isso, Júnior Minha moto não tem farol não, mano E aí? Imagina a sensação de quem tá aí Viu Viu Um monte de moto chegando Óscar, eu Óscar, eu Rapaziada Rapaziada, né? Uma moto é bode aqui, tá? Vocês ficam vendo aí as motos Minha moto sem traseira As motos... Os caras sem placa Tudo em dias, mano Mas pra nós não tomar multa Nós deixa assim E não para, né? Infelizmente Acho a minha moto é a maior chave sem traseira Nunca peguei a via por aqui, não Primeira vez Mas e aí? Como é que vocês estão? Da hora, legal? Vocês sabem o que vocês gostaram do vídeo do rolezinho lá, mano? Que eu fiz? Parte 1, parte 2 lá na quebrada de dia Lotado de moto Aguarde, viu? Daqui pro Natal, mano Teve um... Hoje é segunda, tá ligado? Teve um domingão, mano Presenciei só de vista Fui atrás dos caras ainda Ver se conseguia pegar o bonde Não consegui pegar o bonde Esperando os parceiros ali Mãe? Mãe? Fauta numa outra coisa 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 Onde que eu tô, Jesus? Ah, que eu já sei onde é que eu tô A Ritoncena tá ali Eu tava sentado pra cá Oi? Vai com ele que eu tô sentado Eu tô sentado É isso mesmo E a Federal E aí, João? A Federal fica logo ali, rapaziada Fica liso Que eu mandei direto pra lá Dessa ponte Ó Muita calma nessa hora Ó Ó Tudo normal Tudo normal Ó Ó Ah não Susto da pula Susto da pula Acelerar fica ali do outro lado Ó Ó Ó A Federal aí, ó E eu passei tacando Mas tem que esperar as minhas tineiras aí Terceira Terceira Ó Ó Radar Pega Radar Opa Pega Radar Pega Radar Vou desligar, pode desligar Eu passei tacando É Quem tá pôr de no grau é eu Né no caso Mandando vamos na via Olha tem um pouco na quebrada Curta agora aí pra goma Fica com as polícia aqui direto O Sideral deve estar louco Eu passei tacando Mano, caralho, velho Mano, os caras mandam a mão andando, mano Só eu que não Mil vitas, mil corre Vou enlouquecer Se tivesse umas 300 moldes Eu já tinha mohado Eu já tinha mohado Ele não viu, ele não viu a viatura Com certeza os caras vêm atrás Com certeza os caras vêm atrás Você não viu, não é? Não Aí você tomou, hein? Fim de rolê, rapaziada Vamos brincar aqui na favelinha Me tem marcha pra goma Já são 11h45 Vai dar meia-noite E é isso Marchando o Corolla Parar aqui, esperar os caras passarem Vai, 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 passa Aí, ó Olha os caras aí Sabe? Os caras vêm mais fitas, já Da hora o rolezinho Gabrielzinho aqui é a mesma fitas, rapaziada Não consta lá no canal dele Gabriel Grau Bixão, ele tá focado no YouTube, hein, mano Direto postando o vídeo Admiro muito, bixão, hein, ó Aí, Gabriel Se vocês vão ver esse vídeo, mano Comenta aí O pessoal vai te seguir Vou fixar seu comentário, beleza? Aí, se ele ver meu vídeo Ele vai comentar e vou fixar lá, rapaziada Vamos ver no que vai dar Se vocês vão no comentário Se tiver fixado aí É o canal do parceiro Trava direto Ninguém entende de nada, mano É Madrugadona Esse XR aqui que era a minha, rapaziada Vocês lembrou? É que era a minha Eu passei tacando Ó, o 21 na cara é bom demais, velho Tu é doido, hein Ó, o de lombada Oxi Que que eu mando um grosor Porra Pelo menos um conseguiu andar Mas, mano Vou falar pra vocês A roda parou Tô cansado De mandar grau reto Assim, hein, mano O bagulho eu vou prender aqui Vou mandar um salve Não consigo abrir a tampa do tanque Porque essa tampa aqui Puta merda Não tomo de lado Vai Corta o dom Vai se tomou, hein E agora? Será pra uns caravé Que quebra que era aí Aqui é o nó Dutra Dutra, Dutra, Dutra Um pela Dutra, Dutra, Dutra Piscão, assim Oxe, fizeram a telombada aqui Oxe Tapou, já Então toma Terceira não vai, né, nego Mano, olha a rua lisa que eu tô Que eu tô deixando passar em branco, véi Terceira Cortou Terceira ainda, tá Sessenta por hora Aí você toma Cricando Passando a ondulação e eu quase passei de novo Mano, outra coisa, rapaziada O freio dela Tá com fluido Não é o fluido certo pro grau, tá ligado E eu tô teimando, João O freio acaba do nada O fluido certo eu acho que é o 6.0, 5.1, sei lá Um bagulho assim É que eu esqueci aqui agora Esperar os caras passarem Ai Esse cara é doidão, apagado lá, viu Olha o Igor lá, mandando, mandando Com a placa destampada, o bicho é doido Ixi, a moto dele cortou, eu senti Os caras vai reto, será? É mesmo, vamos voltar pelo Nações Marcha Terceira Rala, rala Eu com um parabarro grande desse, mano Eita porra, tática Tá suave Tá suave Os caras foram pro outro lugar Os caras já começaram a atacar Olha o outro dedão lá na frente já Eu passei tacando Ah, tô tranques Só não tô tão tranques Por causa dos meus graus Xoxo Ó, chamando na seta Mano, tem um doido mandando lá via Duvido com o Igor Aposto 10, vai 10 com vocês Seu doido Olha a mina dele como é que fica Tranquilo Mandou, mandando Pai, cheiro Pai, cheiro Pai, cheiro Nas entregas Olha os caras Mano, você é louco O menino não para, velho E a mina dele fica suave É isso, rapaziada Espero que esteja gostado do peão aí Não sei se vou postar Porque, mano Tô mal desanimado, tá ligado? Não consigo fazer um videão pra vocês mesmo Pra testar a câmera do Igor O celular do Igor lá Que ele comprou E é isso, tamo junto Que é com Deus Deixa o like, se inscreve no canal E deixa um comentário de motivação aí pra mim, mano Que hoje eu tô desanimado, velho Como vocês viram aí Nem grau, tô Tô pá Eu não sou bom no grau E hoje, então, meu Deus É, nós tamo junto Que é com Deus E aí Obrigado.